Esquentou, Verna? Uh, agora esquentou A espada é pesada desse jeito aqui, correndo ainda Olha aí, olha a tua mãe Ah, tá louco, hein Isso aí, gente, vamos que vamos Hoje é 16 de maio, esparramando o peixe Onde tem pescador Esparramando o peixe do lado direito aqui Na frente tudo aqui, jogou Lá de lá também jogou E é isso aí São 300 quilos aí Pra dar uma mexida com o resto do tanque Na sexta-feira tem soltura novamente No sabadão O chicote estala Vamos aqui, vamos pesquisar o bambu amarelo Paulinha, Márcia A gente se vê com o resto do tanque O que a gente se vê com o resto do tanque E aí E aí E aí E aí É isso aí gente, vamos que vamos Pesqueiro bambu amarelo As solturas da semana Toda semana mais de toneladas De peixe para a água Peixe vindo lá da Piscultura São Luís Lá de Caconde Tiagão, nosso amigo Denilson É isso aí, temos a nossa área de câmbio Nossa lanchonete lá completa A mesinha de bilhar Salgado, porções Vamos deixar um cantor para o último Estou vendo ali É peixe? Peixe prástico Olha aí Vamos pegar 6 lábidas E os 10 quilômetros está levando embora para casa Aí um monte de intui aí Já o galo juntando aí Depois vai dar uma secada boa Está esparramando em roda do açude Isso aí, bambu amarelo E aí E aí